Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia quatro de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Câmara aprova projeto que prevê construção de cinquenta casas populares no Jardim das Violetas e também aluguel social de oitocentos reais. Começa a programação alusiva em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida. Campanha pede a conscientização no uso de carrinhos de supermercados. A Prefeitura abre consulta pública para verificar a questão da parceria público-privada da iluminação pública. Cabos elétricos da biblioteca municipal são furtados e afeta o funcionamento de serviços públicos. Em nossos estúdios, vamos receber a coordenadora do setor de educação no trânsito, que vai falar sobre os acidentes que têm acontecido na cidade. Seis e trinta e quatro, vamos agora com os destaques do Alfredo Neto. Alfredo, seus destaques para hoje, bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, começamos esta manhã de quarta-feira com uma triste notícia em menos de vinte e quatro horas, uma segunda vítima fatal no trânsito de Três Lagoas. Infelizmente, mais um modo dos operantes como de segunda. Bicicleta versus caminhão, resultado poderia ser somente fatal para a vítima. Daqui a pouco, os detalhes desse acidente que chamou atenção e constornou Três Lagoas por conta da ocorrência que tirou a vida de uma mulher vindo do trabalho, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. 3, 2, 1. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Amanhã, quinta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho realiza um ciclo de palestras para todo o público três-lagoense. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque do Emerson Silva. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias. Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados aponta uma queda no preço dos alimentos entre janeiro e agosto deste ano. Já, já, mais informações. Agora são 6h35min, 6h35min. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta quarta-feira, a previsão indica altas temperaturas junto aos baixos índices de umidade relativa do ar, que pode variar entre 15 e 30%. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima deverá ser de 36. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 35 graus. Aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 graus e a máxima deverá ser de 35. Inocência tem mínima de 24 e máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 35. E Antônio Luiz, como está a umidade relativa do ar e a temperatura neste exato momento? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha o tempinho já, a temperatura começou a subir novamente, 29 graus neste momento aqui em Três Lagoas, ó, 6 e 37 da manhã, já com 30 graus praticamente de temperatura e umidade relativa do ar baixa, 46%, Ana. Ou seja, a gente já vai ter um daqueles dias, mas dá uma olhadinha, vou abrir a janela aqui do céu de Três Lagoas, olha o tanto de nuvens que nós temos no nosso céu. É prenúncio de chuva, Ana? Olha, tem possibilidades de pancadas de chuva, mas ela é bem remota, tem possibilidades de pancadas, aquelas pancadas isoladas, né, pancadinha fraca, mas a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta quarta-feira indica possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul, com destaque para as regiões Sul, Sudeste, Leste e Nordeste do Estado. Ainda pontualmente podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos e queda de granizo também. Isso ocorre devido ao avanço de cavados unido ao intenso fluxo de calor e umidade, o deslocamento de uma frente fria de fraca intensidade e uma área de baixa pressão atmosférica que devem favorecer a formação de nuvens no Estado. De acordo com o Sentec, em Campo Grande a mínima será de 25 e a máxima de 35. Em Dourados as temperaturas variam entre 24 e 38 graus. Aqui na região do Bolsão, onde está Três Lagoas, a mínima será de 24 graus pela manhã e a máxima de 37 graus à tarde, com possibilidades de pancadas de chuva para Três Lagoas hoje, viu gente? Vamos ver, viu, a possibilidade de pancadas. Vamos ver se essa chuvinha vem, está precisando, né? Porque está muito quente, calorão danado. Pelo menos está ventando agora de manhã, né? É, mas é um vento quente, né? Ah, mas ainda é gostoso de manhã, ainda é mais, assim, fresquinho do que a tarde. A tarde aí, é... Isso é verdade. Marqueiros, essas balançando ao vento, fala assim, nossa, que coisa agradável, né? É, agora ainda, de manhãzinha ainda está razoável, né? Agora pela manhã até passa isso, né? É, ainda passa isso, mas... Mais tarde, eu vou te falar, viu? É, pega mesmo. O bicho pega, viu? Previsão de mais um dia quente, tá, gente? Mais um dia de calor aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente desta área do setor policial e a gente já começa falando de mais um acidente de trânsito com morte. Infelizmente, uma ciclista morreu atropelada ontem na Avenida Ranufo Marques Leal. O segundo acidente de trânsito registrado nesta semana, nas últimas 24 horas, Alfredo Neto. E, infelizmente, nós perdemos mais uma pessoa aqui em Três Lagoas, vítima do trânsito. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, faltava poucas horas para completar 24 horas do acidente que tirou a vida da jovem Letícia no bairro Paranapungá. Infelizmente, tivemos mais um registro. Dessa vez, foi na Ranufo Marques Leal, cruzamento com a rua Paranaíba, finalzinho da tarde. Era 4 horas da tarde, 16 horas, quando a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de atropelamento. Ao chegar no local, os policiais militares se depararam com uma cena lamentável. A cena bastante feia, trágica. Foi preciso isolar a faixa que liga Três Lagoas ao estado de São Paulo pela Ranufo Marques Leal e deixar o trecho contrário em meia pista. No local, a vítima, identificada como Lourdes Ferreira de Oliveira Ranuti, de 51 anos, acabou perdendo a vida ao ser atropelada por uma carreta FH-12 que estava carregando uma máquina em sua carroceria. O acidente aconteceu, Ana, por volta das 16 horas, enquanto a vítima, a Lourdes, retornava do trabalho do CI, no Jardim Vila Alegre, quando, no cruzamento da Paranaíba com a Ranufo Marques Leal, ela parou ao lado da carreta. A carreta iria fazer uma conversão à direita, sair da Rua Paranaíba, pegar a Ranufo Marques Leal e seguir em sentido São Paulo. A vítima iria fazer o sentido oposto, iria atravessar a Ranufo Marques Leal e continuar pela Rua Paranaíba no sentido Hospital Auxiliadora, retornando para casa depois do dia de trabalho. Durante esta manobra, o motorista não conseguiu enxergar a vítima do lado direito, por conta da altura, a de onde ele fica, e o retrovisor não conseguir pegar na parte onde a vítima estava. No ponto cego do motorista, ele não conseguiu observar que havia alguém ao seu lado. Iniciou a manobra para a direita e, nesse momento, a vítima já estava passando pela frente do caminhão, já estava quase chegando no canteiro central, quando ela foi acolhida pelo caminhão e jogada para debaixo do veículo. Infelizmente, a vítima teve morte instantânea após ser esmagada pelas rodas do caminhão. Ao perceber pelo retrovisor esquerdo o que tinha acontecido, o motorista parou o caminhão, tomando metade da pista, entrou em choque e precisou ser levado pela unidade do SAMU, que foi atender a ocorrência para a UPA, onde ficou medicado para tentar ser acalmado por conta do estado de choque. A Polícia Militar pediu o apoio dos agentes municipais de trânsito para a orientação do trânsito, devido ao grande fluxo de carretas que passa no local, e também a Polícia Civil e a Polícia Científica que foram até o local para fazer os trabalhos de levantamento das informações, e a PRF, Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável pela área, porque aquele é um trecho urbano da BR-262, que fez o registro da ocorrência. Infelizmente, um filho teve que identificar a mãe naquela situação e, posteriormente, informar os familiares que foram até o local acompanharam o trabalho da perícia no local. Após a perícia fazer o levantamento dos fatos, o corpo foi liberado para a funerária platonista, para que fosse levado para o Imoana. Alfredo, lamentável, né, mas esse acidente de trânsito, era uma funcionária pública, né, trabalhava no Centro de Educação Infantil, Olga Salate, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sinted, lamentou a morte desta funcionária pública, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais também, a gente, né, deixa todo o nosso sentimento, nossos pesares aqui aos amigos, familiares, infelizmente, Alfredo Neto, é o que nós falamos ontem aqui, muitos acidentes de trânsito acontecendo, dois acidentes envolvendo ciclista, tem que ter muito cuidado, muita cautela, e daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos conversar ao vivo aqui com a coordenadora do Setor de Educação no Trânsito, para a gente falar um pouco mais sobre a importância das pessoas respeitarem as leis de trânsito, porque nesses acidentes, um ou outro não respeitou a preferencial, nós não estamos aqui julgando ninguém, pelo contrário, né, o nosso papel é trazer a informação, mostrar o que realmente aconteceu, e alertar, orientar a população para que se tome cuidado, e principalmente em relação a essas bicicletas elétricas, porque tem muitas bicicletas elétricas em Três Lagoas, é um meio de locomoção maravilhoso para as pessoas, é mais barato, ele é prático, ele é rápido, veio para garantir aí dignidade para quem precisa de um veículo para se locomover, para trabalhar, mas tem que ter muita atenção, porque não estou falando nesse caso, mas fica um alerta de um modo geral, muitas pessoas acabam utilizando essas bicicletas elétricas sem ter o mínimo conhecimento sobre as leis de trânsito, né, eles pegam a bicicleta e saem por aí achando que está tudo normal, não é esse caso que eu estou falando, viu gente, só estou aproveitando a situação, porque nosso papel é esse, é alertar a população, então as pessoas têm que ter muita cautela, têm que ter muito cuidado a utilizar essas bicicletas elétricas, outro dia eu estava vendo uma bicicleta elétrica em altíssima velocidade em Três Lagoas, tem muita gente que anda certinho, maravilhoso, mas tem muita gente cometendo imprudência, irregularidade, desrespeitando as leis de trânsito, e infelizmente os acidentes estão aí, todos os dias a gente fala de acidente de trânsito, quando não tem morte, as pessoas ficam com sequelas, então tem que ter muita cautela, né Alfredo? Muita cautela Ana, e agora a gente vê que a situação fica cada vez complicada, porque primeiro foram as bicicletas elétricas que foram surgindo, e muitos precisaram se adaptar com essa situação da bicicleta com o motor elétrico, que desempenha uma velocidade até considerável, e muitos não preparados, não tendo prática para fazer as manobras, não fazer aí as orientações, o balizamento, sinalização de mudada de faixa, infelizmente acaba acreditando que ainda está naquele tempo da bicicletinha de pedal, que o carro que vinha atrás estava devagar e iria frear a tempo, não tinha aquele tráfego todo como tem hoje, infelizmente parece que as pessoas ainda não caíram em si, no tamanho que o Três Lagoas está, e também na movimentação que o Três Lagoas desenvolveu durante esses anos, infelizmente a gente vê que qualquer rua hoje, em bairro está virando avenida, pela quantidade de tráfego de carros e caminhões que passam, infelizmente muitos que utilizam essas bicicletas, acabam desenvolvendo algumas velocidades, e agora a gente tem uma outra problemática, que são aquelas bicicletas motorizadas, bicicletas comuns, que eles colocam motores ou de motosserra, ou até motores de moto mesmo, veículos esses que desempenham até 150 km por hora, dependendo do motor, eu já vi bicicleta dessa com motor de moto 250 cilindradas, o pessoal adapta e coloca, e praticamente falta voar nas ruas do Três Lagoas, esses patinetes motorizados que andam à noite, apagados, sem iluminação, fazendo manobra de qualquer faixa, vai na contramão, volta no meio da rua, atravessa de um lado para o outro, as pessoas não conseguem observar, quando vai ver, já está em cima, começaram com motor de motosserra, ou de moto 50 cilindradas, hoje tem bicicletas, a gente fala motocicletas, por conta da cilindrada, essas bicicletas que o pessoal aí, por diversão e querendo ser melhor um do que o outro, coloca motor aí de 250 cilindradas, 300 cilindradas, para a bicicleta ficar mais potente, desempenhar mais velocidade, motos que desempenham velocidades, até assustador nas estradas, acabam perdendo o motor após, de um acidente, alguma coisa, e as pessoas que adquirem esse motor, colocam essas bicicletas, e colocam velocidades, que a gente fica impressionado nas ruas, já houve vezes, Deus está andando nas ruas, acompanhando viatura da polícia, ou do SAMU, e bicicletas motorizadas, e está acompanhando a mesma velocidade, então a gente, às vezes, acaba se surpreendendo com a irresponsabilidade, e a falta de noção das pessoas, por parte de algumas pessoas, que acreditam que nada vai acontecer com ela, e que vai poder fazer qualquer coisa, que vai ficar tranquilo, vai chegar no final do trajeto, vai receber um parabéns, e aquela condecoração, por ser uma pessoa arriscada, que não tem medo do perigo, que é ousada, mas infelizmente, a gente vê que a situação complica, e só complementando, Ana, perdão, nesse acidente de ontem, tivemos sete acidentes de trânsito, enquanto a polícia atendia a esse acidente, das 16 horas, até as 20 horas, o momento que eu fiquei ali acompanhando, e estava presenciando, os policiais conversando, e a todo momento, entrava um acidente, no mesmo momento, que a polícia militar, chegou para isolar esse local, um atropelamento, ocorreu na área central, 20 minutos depois, um outro atropelamento, na Clodoaldo Garcia, 5, 6 minutos depois, um acidente na Capitão Lito Mancini, era 17 horas e 35 minutos, já estava escurecendo, os agentes de trânsito, precisaram sair às pressas do local, para atender um acidente, a 150 metros dali, aonde uma pessoa, havia sido atropelada também, no Vila Piloto, outro acidente, envolvendo carro e moto, no fundo do exército, ali na João Gonçalves de Oliveira, colisão entre carros, enfim, o final de tarde, começo de noite, foi bastante movimentado, e tivemos bastante, acidente registrado, entre as agulhas, Ana. É muita coisa, Alfredo, é o que nós estamos falando aqui, todos os dias, tem acidente de trânsito, fora aqueles, que a gente não fica nem sabendo, que a polícia não é acionada, o pessoal resolve ali mesmo, às vezes não presta nem socorro, são muitos acidentes, a gente precisa continuar, alertando a população, falando sobre isso, e em relação a Ranufo Marques Real, reduziu ainda, o número de acidentes de trânsito, se comparado a outros anos, como a gente já falou, em relação a mortes, muitos acidentes ainda acontecem, mas houve uma diminuição, a gente já teve muitas mortes, na avenida Ranufo Marques Real, que é um trecho urbano, da BR-262, é por isso que a gente fala, da importância, deste contorno rodoviário, ser construído, concluído, quanto antes, logo, já demorou, já passou da hora, é preciso retirar, o tráfico de veículos pesados, do perímetro urbano, de Três Lagoas, não dá mais, para essas carretas enormes, carregadas com eucalipto, entre outros produtos, continuarem transitando, praticamente dentro da cidade, Três Lagoas cresceu, hoje a cidade está dividida, por uma rodovia, e é por isso, que esse contorno rodoviário, ele foi projetado, e aí eu volto a falar, inclusive, sobre a questão dos radares, na Ranufo Marques Leal, no mês passado, inclusive, teve toda uma polêmica, na ocasião, o prefeito criticou, esses radares, disse que era uma fábrica, de multas, criticou o DENIT, a gente ouviu o DENIT, o DENIT dizendo, que esses radares, são necessários, para se evitar, os acidentes de trânsito, porque infelizmente, nesses cruzamentos, muitas mortes, foram registradas, olha aí ontem, mais uma morte, e aí eu pergunto, se os radares, tivessem sido retirados, ao longo da rodovia, se mais mortes, tivesse acontecido, de quem assumiria, a responsabilidade, pela retirada dos radares, então tem que ter muita cautela, gente, tem que ter muita cautela, quando se fala de trânsito, fazer política, em cima da questão de trânsito, é muito preocupante, tem que ter muita cautela, sim, só falar as coisas, para as pessoas, que as pessoas querem ouvir, para agradar as pessoas, não gente, não é por aí, nós estamos falando de vidas, olha aí, nesse caso, mais uma senhora, morreu atropelada, não estou nem falando, que é por conta, da questão de radar, mas tem que ter, gente, tem que ter fiscalização, não tem jeito, não tem jeito, se não tivesse esses radares, eu sei que, muitas pessoas já foram mutadas, talvez aumentar um pouquinho ali, a velocidade, para as pessoas não serem mutadas, para dar tempo das pessoas, transitarem, ultrapassar, quando o semáforo abrir, mas daí, tirar de uma vez, acabar com esse tipo de sinalização, só vai aumentar, o número de acidentes, ficou comprovado, que após, a colocação, a instalação desses radares, reduziu o número de óbitos, nós já tivemos, mais de 10, 12 óbitos no ano, na Ranufo Marques Real, no passado, antes dessa sinalização, então, tem que, algo tem que ser feito, é preciso retirar essa rodovia, realmente, dentro do perímetro urbano, até lá, quando isso não, enquanto isso não acontece, medidas assim, precisam, é, ser disponibilizadas, porque a gente sabe, que, infelizmente, a imprudência está aí, nem todos andam, é, dentro da sua velocidade, nem todos respeitam os limites, a legislação de trânsito, a sinalização, então, fica, inclusive, essa, esse recadinho, em relação, essa questão da Ranufo, que é uma rodovia, bastante perigosa, né, Alfredo? É bastante perigosa, e ali, tem um fator, o, o que que vemos, o, o semáforo, nas redondezas do Cristo, ele, é dois tempos, então, aqueles que tentam passar ali, ainda ganham um pouco de fôlego, porque é rápido a alternância de faixas, já, aquele que tem, que tem na esquina do parque de exposições, ele é quatro tempos, então, aquele que vai parar lá na frente, ele vai precisar, no mínimo, esperar um minuto e meio, até que chegue a vez dele, para poder atravessar, já que, nem uma das faixas, tem o mesmo tempo, os tempos, para quem está na Ranufo Marques Leal, é maior, devido ao grande fluxo de caminhões, o que acontece, a maioria dos veículos, que passam por ali, são veículos grandes, carretas, rodotrens, veículos com dimensões, de até 30 metros, como a maioria dos caminhões, passam com as placas, encobertas por barro, alguns carros, passam, já com documentação, atrasada, ou carros, como o conhecido vulgo, bombinha, aqueles carros, que estão em busca, de apreensão, ou com a documentação, tão endividada, que não compensa mais documentar, e o pessoal pega para andar, até a polícia pegar, o dia que pegar, perdeu, o que que acontece, muitos desses, atravessam os semáforos, a 60 por hora, a 70 por hora, eu já cheguei a ver ali, veículos passarem ali, com medo de tombar, porque a hora que o pessoal, vê que ficou amarelo, aí estão em cima, eles não querem esperar, aí que eles pisam, para poder atravessar, porque eles acreditam, que vai perder tempo demais, no semáforo, e muitos acreditam, que chegando perto, não param, não freiam, para esperar abrir, chegam, só dão aquela reduzida, esperando abrir, e já atravessar, infelizmente, muitos desses, se deparam, com veículos grandes, passando em alta velocidade, por ali, alguns carros, também passando, com velocidade acima, do normal, infelizmente, a gente vê, que por mais, que colocar esses radares, a gente sabe, que é necessário, fazer uma boa sinalização, uma boa comunicação, desses radares, mas infelizmente, tem muitos, que não se preocupam, com a multa, que vai chegar, ou acreditando, que a multa, não vai chegar, abusam da velocidade, nesse caso, que tivemos ontem registrado, não foi excesso de velocidade, apenas uma fatalidade, pelo ponto cego, mas a gente vê, que mesmo, com as medidas, tomadas, para tentar sanar, os problemas, e que resolveram, por um certo tempo, a gente vê, que muitos ainda, burlam o sistema, para tentar levar vantagem, Ana. Exatamente, Alfredo, obrigada, viu, pela tua participação, já o Alfredo Neto, volta, com mais informações, do setor policial, obrigada, Alfredo, hoje a gente falando, desse acidente, na Ranufo, Marques Leal, que vitimou, infelizmente, a Lourdes Ferreira de Oliveira, de 51 anos, uma servidora pública, né, trabalhava no centro de educação infantil, aqui de Três Lagoas, e infelizmente, morreu atropelada ontem, na avenida Ranufo Marques Leal, aqui em Três Lagoas, nossa solidariedade, nossos sentimentos, nossos pesares, aos familiares da Lourdes, viu gente, que Deus possa confortar, o coração de vocês, nesse momento, tão difícil, 6h57 agora, 6h57, só deixando registrado aqui, sobre essa questão, do trânsito, o Marcel Capramédio, ele diz, olha, bicicleta elétrica, e ciclistas, obedecerem as leis de trânsito, é uma ilusão, tem que ter fiscalização, e multa no ato da infração, a Juliana Costa, diz, bom dia, ali na Rosário Congro, com a Ranufo Marques Leal, mesmo com o semáforo, é bem sinalizado, sempre acontece acidente, a vereadora Saíro Baez, ela diz, bom dia, Ana Cristina, fiz uma indicação, para a Secretaria de Trânsito, é para que se faça um estudo, em duas ruas, bem movimentadas, da nossa cidade, a Yamaguchi Canquite, e a Antônio Estevão Leal, ruas com intenso movimento, que deveriam, por mais segurança, ser mão única, atendendo, inclusive, pedido dos moradores, dessas regiões, realmente, essa região, da Yamaguchi Canquite, da Antônio Estevão Leal, já passou da hora, dessas duas vias, se tornarem mão única, gente, é inadmissível, continuar com a rua Yamaguchi Canquite, mão única, e com a Antônio Estevão Leal, mão única também, gente, quem trafega na Yamaguchi, é uma rua estreita, estreitíssima, tem um movimento, muito grande, de veículos, é um ônibus, inclusive, que levam os trabalhadores, para a fábrica, para a Suzano, gente, é muito estreita, esta rua, já passou da hora, de ser transformada, mão única, o mesmo, em relação, Avenida Antônio Estevão Leal, que tem um movimento, muito intenso, tem muito comércio, nesta região, da cidade, eu não entendo, porque, que ainda, essas duas ruas, não foram transformadas, em mão única, tem que se pavimentar, uma rua paralela, para que isso aconteça, gente, quantas ruas, recebendo asfalto, o departamento de trânsito, precisa agir rápido, ou se não, o pessoal, acha que, precisa contratar, uma empresa, para fazer uma análise, um estudo, algo tem que ser feito, para se evitar acidentes, é um caos, você transita, nessas duas vias, com medo, com medo de colisão, porque é muito estreita, é uma dificuldade danada, eu não sei como, que mais acidentes, não foram registrados, nessas duas ruas, porque realmente, tem que ser, transformadas, em mão única, em mão única, né, quero agradecer, aqui também, a Isabel Veríssimo, né, obrigada, viu Isabel, ela diz, bom dia Ana Cristina, Deus te abençoe sempre, logo vai ter um acidente, ali perto do Hospital Auxiliadora, ali naquele cruzamento, da Rosário Congro, no centro, com aquela rotatória, só um bobo, que não vê, porque não ter um semáforo, ali no local, né, enfim, cobrando o semáforo, ali também, na Rosário Congro, nas proximidades do hospital, sete horas em ponto, vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações, e daqui a pouquinho, a gente vai conversar também, com a coordenadora, do setor de educação no trânsito, vamos continuar falando, sobre essa questão, dos acidentes de trânsito, e daqui a pouquinho, a gente fala sobre habitação, porque a gente tem novidade também, em relação a este setor, daqui a pouquinho, a gente volta com esses assuntos. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira, que cresce junto com você, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini, 3565. RCN Notícias. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta, energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável, que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares, com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Correia da Silveira, 934, WhatsApp, 99895-5576, www.treslagoasolar.com.br. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco, e aproveite os benefícios exclusivos, sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros, e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a 5ª Costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba, e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. RCN Notícias. Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. A gente fala agora sobre habitação, porque os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem dois projetos de lei, um que prevê a construção de casas populares e o outro que prevê o aluguel social no valor de até R$ 800. Ambos os projetos visam atender famílias de baixa renda. Acompanhe a reportagem. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores Durante a votação, os parlamentares destacaram a importância de se construir unidades habitacionais na cidade. Haja vista a quantidade de famílias que aguardam pela casa própria em Três Lagoas. O programa de produção habitacional, conforme previsto no projeto de lei, tem como objetivo principal viabilizar o acesso à moradia digna e sustentável para famílias de baixa renda. Ele será implementado por meio de doação de terrenos e construção de unidades habitacionais, em parceria com o governo federal e estadual, através da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a AGEAB. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., o Tonhão, destacou a importância dos projetos. Uma grande conquista, dado um passo importante na gestão do prefeito Angelo Guerreiro, nós aqui estamos aprovando, ou melhor, já aprovamos, um projeto que autoriza o município a doar lotes e a construção de 50 casas habitacionais, em parceria com o governo do estado. Então serão casas construídas em terrenos, os terrenos já estão todos delimitados, o departamento de habitação já tem todos os, a regularização, o cadastro, melhor dizendo, atualizado, e aí precisa cumprir os critérios da lei e a gente espera que, tão logo que seja publicada a lei, já seja iniciado o processo solicitatório para a construção dessas casas e que elas sejam entregues em maio. Então é um passo bastante importante, porque o prefeito Angelo Guerreiro fez a regularização desse cadastro, é importante também falar da regularização fundiária, centenas de pessoas foram beneficiadas com as ações do departamento de habitação, ou seja, tiveram a sua titularização, são centenas, então é importante mencionar a forma como cada gestor trabalha, e aí no caso é esse primeiro passo para a entrega efetiva de casas populares. A gente teve também a questão do lote do Jardim das Primaveras, e a gente fica feliz por conta disso. A gente espera que agora, em parceria com o governo federal, já teve um apoio positivo por parte da nossa ministra do Planejamento, Simone Tebbit, da construção, da possível construção de mil casas, o município já falou que dá todo o suporte necessário, infraestrutura e os terrenos, e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Na gestão do prefeito Angelo Guerreiro, até o momento, nenhuma unidade habitacional foi construída. Essas serão as primeiras casas que devem ser construídas na gestão do Guerreiro, aqui no Jardim das Violetas. E segundo justificativa do prefeito para aprovação do projeto, o bairro escolhido foi o Jardim das Violetas, porque aqui já dispõe de infraestrutura. Os lotes todos estão, inclusive, definidos no projeto, são casas populares em terrenos de 10 por 20. São casas que são pouco mais de 40 metros quadrados cada uma. Tem infraestrutura necessária, e o que ainda for necessário fazer por parte do poder público, esse compromisso já foi assumido por parte do governo, do prefeito Angelo Guerreiro, e será feito. E a gente espera que até no máximo aniversário da nossa cidade, o ano que vem, em junho, essas pessoas já estejam dentro de suas residências, porque esse é o sonho da casa própria, é o resgate da dignidade do ser humano. Já o programa Locação Social visa atender as necessidades especiais de grupos vulneráveis, como idosos, mulheres, vítimas de violência doméstica, jovens egressos do acolhimento institucional, pessoas com deficiência e famílias em situação de risco. O programa permitirá que a prefeitura pague um aluguel no valor de até R$ 800,00 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado. Outra coisa muito importante, alguns municípios já existem, como Campo Grande, vai abrir a prefeitura aprovando isso aqui, vai regularizar por decreto, mas vai abrir um cadastro especificamente para isso. Vai ter também uma chamada para que uma imobiliária participe e seja administradora, e aí vai ter os proprietários de casas que se enquadrem nesse perfil, para que eles possam, nessa oportunidade, colocar suas casas à disposição. O cidadão vai ter que preencher alguns critérios e o município vai pagar o aluguel direto para a imobiliária, ou seja, o cidadão vai estar na casa morando, mas quem vai fazer esse pagamento, quem vai ter o contato com o dinheiro é a imobiliária. O município para a imobiliária e a imobiliária para o proprietário. O cidadão beneficiado vai estar usufruindo da alocação social. Até R$ 800,00? Esse é o teto de R$ 800,00 que o município vai estar passando. Você sabe quantas famílias devem ser contempladas? Tem um orçamento, o município vai regularizar isso por decreto, mas a gente espera que numa primeira oportunidade, pelo menos 100 pessoas. A gente não tem um valor preciso, um número preciso, porque pode ser que existam casas, Ana, que sejam de R$ 600,00, R$ 500,00, R$ 700,00. O teto é R$ 800,00, então vai ter que fazer uma avaliação. Pode ser que 100 pessoas já sejam atingidas nessa primeira oportunidade, o que é muito importante, porque as pessoas precisam preencher um critério e o município também tem que regularizar tudo isso. Para quando seria isso? Aprovando o projeto. Então, aprovou o projeto hoje, publica, já vai abrir edital, já vai abrir o processo de regularização, de regularização não, de atualização de cadastro específico para locação social, vai abrir o processo para uma imobiliária, participar do processo estatutório para uma imobiliária administrar, e automaticamente vai começar a ter o chamamento para que os cidadãos proprietários tenham interesse em alugar o seu imóvel. A gente tem que trabalhar com esse tripé. Imobiliária, cidadão que realmente precisa dessa ajuda do poder público, desse benefício, e o proprietário do imóvel que queira alugar. E aí existe um prazo de 12 meses, prorrogáveis, até 3 anos. 7 e 9 agora, 7 horas e 9 minutos, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial, a gente fala agora sobre tráfico de drogas, porque a polícia não está perdoando não. Alfredo, tem trabalhado bastante aqui em Três Lagoas. Tem, Ana, e a polícia está com operação nas ruas, a operação Saturação Bairro Tranquilo. Depois dos inúmeros registros de furtos, a polícia tenta coibir esses crimes, fazendo aquela operação abafa, indo para as ruas, fazendo fiscalização nos locais onde são suspeitos de serem bocas de fumo. E um desses locais, ali no bairro Parque São Carlos, na rua Antônio Custódio Queiroz, foi fiscalizado. Lá, os policiais do Getam, o Grupamento Especial Tático de Motos, encontrou um grupo de pessoas parado em frente de uma residência, sentado num sofá velho, conversando. O local já é velho, conhecido da polícia por ser ponto de venda de entorpecentes e consumo também. Ao chegar no local, os policiais percebeu que um homem, um idoso de 63 anos, jogou um frasco fora e deu uma disfarçada. Os policiais colocaram todo mundo na parede, bateu revista, vendo que ninguém estava armado, os policiais foram conferir o que o idoso teria jogado e se haveria mais produtos dispensados ali por eles, naquele local que tinha bastante ferro velho e também folhas. Dentro de um frasco, os policiais encontraram 44,9 gramas de crack separados em frações prontos para venda, além de dinheiro no bolso do idoso que, para os policiais, seria o proprietário do entorpecente e que estaria vendendo essa droga. Na delegacia, o idoso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e os demais por posse de drogas para o consumo, já que, para os policiais, a maioria contou que estaria lá para utilizar entorpecentes e que teria ido comprar com o idoso e que eles estavam conversando devido à madrugada estar muito quente e eles precisarem dar uma descansada. Depois de tirar essa droga de circulação e autuarem flagrante este idoso, os policiais abriram um inquérito para investigar mais locais com possíveis pontos de venda de entorpecente e quem seria o fornecedor do entorpecente desse idoso para que ele revenesse naquele local para poder coibir esse tipo de crime, já que é nesses locais que os usuários vão trocar os produtos furtados das residências, bicicletas, televisores, fios elétricos ou, então, vai ali simplesmente para pegar o entorpecente, utilizar e cometer mais crimes, seja furto, violência doméstica ou outros. Pois é, Alfredo, mas a gente fala agora de um veículo que foi incendiado aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Ontem, um trabalhador ali no bairro Vila Alegre teve uma péssima notícia ao acordar. Ele que levantou teria deixado o carro na garagem guardado, o carro é esse que ele utiliza para o trabalho, para buscar máquinas de lavar, geladeiras, freezers, para fazer conserto, reparos e também fazer a venda. levaram até os clientes. A vítima contou aos policiais que ele teria acordado e encontrado o carro que ele teria deixado na garagem no meio da rua e totalmente incendiado. O carro foi destruído pelo fogo. Para os policiais, ele contou que, dias atrás, o carro teria sido violado por uma pessoa não conhecida e essa pessoa tentado colocar óleo de motor com areia e outros materiais para fundir o veículo. Veículo esse que foi limpo e colocado em circulação novamente. A vítima acredita que, após ele ter vendido um freezer para um policial militar, que teria passado no local para poder ver esse freezer antes da compra com uma viatura da militar, da polícia militar, teria sido o fator predominante para que criminosos tivessem cometido essa represária contra esse trabalhador, acreditando que ele teria colaborado com a polícia passando informações de locais para ser fiscalizado. Porque, dias após o militar comprar esse freezer, foi desencadeada a operação saturação. E muitos ali acreditaram que ele teria alguma coisa. Sem se dar conta que essa operação já vinha sendo planejada pela polícia militar por algum tempo, por conta dos números de furto, e essa operação está sendo colocada em todos os bairros de Traslagoas. A polícia militar trabalha com as viaturas esparramadas pelas cidades em pontos estratégicos e com locais pré-definidos para fazer rondas. Devido a operação saturação estar em curso, a polícia está realocando as viaturas e, devido a alguns locais serem críticos e necessitar de uma atenção maior da polícia, algumas viaturas foram colocadas à disposição, alguns policiais que estavam de folga ou de outras localidades foram escalados para poder reforçar o policiamento e, assim, a polícia está fazendo o realocamento de mais viaturas para locais estratégicos para fazer esta operação. E uma hora está em um bairro, outra hora, duas, três viaturas estão em outro, não está fazendo aquela operação exclusivamente em um único bairro para não deixar o crime saber que vai ter uma operação novamente e, assim, evitar que tenha o flagrante. Agora a polícia está com essa operação funcionando 24 horas por dia. E o que esses criminosos acreditaram? Que essa vítima tivesse alguma ligação com a operação e fizer essa represália. Mas o fato vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Esperamos que, rapidamente, os policiais consigam identificar os autores e conseguir os responsabilizar por essa ação criminosa que deu um baita prejuízo para esse trabalhador, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. 7h16 agora, 7h16, nós vamos no intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o pessoal do Departamento de Trânsito aqui de Três Lagoas. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre os acidentes, sobre conscientização, é já, já, depois do intervalo. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite e entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do Hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Descubra o Cicobi Metalcredi da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcredi e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9-8-9-5-5-5-7-6. Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18, de volta com o RCN Notícias. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente segue falando sobre o trânsito. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Carol Feliciano, que é coordenadora do setor de educação no trânsito e o Voche, que é agente municipal de trânsito aqui de Três Lagoas. A gente vai bater um papo com eles agora, para a gente falar um pouquinho sobre o trânsito. Nós abrimos o jornal falando de mais um acidente com vítima fatal, desta vez na Avenida Ranufo Marques Leal. Dois acidentes nesta semana. E recentemente tivemos mais um acidente também na BR-158. Nós encerramos na semana passada a Semana Municipal de Trânsito, gente. Nós falamos tanto aqui no decorrer de setembro sobre o trânsito, conversamos com a Carol, mostramos reportagens sobre o trânsito. Infelizmente, encerramos a Semana do Trânsito e a gente vem com essa triste notícia de acidentes acontecendo na cidade. Carol, bom dia. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estar aqui falando de educação no trânsito é sempre muito bom. E infelizmente a gente teve esse óbito ontem, né? Essa fatalidade. E a gente presta as condolências a todos os familiares, amigos. E é sempre muito triste quando o trânsito acaba matando, né? Porque a função básica dele é facilitar a vida da gente. Mas infelizmente os acidentes acontecem, o sinistro de trânsito. Três Lagoas está com um índice muito alto de acidentes fatais também. Então a gente tenta reduzir isso com campanhas educativas, com fiscalização. Tudo para tentar minimizar esses índices. Exato. É o que eu falei, né, Carol? Nós acabamos de encerrar a Semana Municipal de Trânsito. O Departamento de Trânsito realizou uma série de ações ao longo da semana. Esteve na Câmara Municipal falando também. E aí de repente vem esses acidentes de trânsito. Como que vocês analisam essa quantidade de acidentes de trânsito que tem acontecido em Três Lagoas? Quantos já foram neste ano? Infelizmente este ano a gente teve dez acidentes sinistros, né? A gente está procurando modificar a argumentação porque mudou a palavra. A gente não fala mais acidentes e sim sinistros. Porque em tese dá para ser evitado, né? Pela prudência, pela perícia das pessoas, pelo cuidado consigo e com o próximo. Infelizmente este ano dez pessoas já morreram em decorrência de acidente de trânsito só no perímetro urbano. Comparado ao ano passado, a gente teve um total de oito óbitos. Já ultrapassou o ano passado. Já ultrapassou o ano passado. E só nesta semana a gente teve aí essas duas fatalidades. Dia 27 também. Então a gente pede que a população entenda e se preocupe mais. Tenha, sim, um certo receio. Não corra tanto, ande pelo limite de velocidade, do lado certo da via. Obedeça a sinalização. Porque se você for ver esses acidentes, esses sinistros que aconteceram, aconteceram em ruas pavimentadas, sinalizadas, né? Então a gente está com essa preocupação que a pessoa entenda que a vida dela é importante também. Pois é, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, viu gente, em relação a acidentes de trânsito. A gente não faz isso. A gente tem muita cautela e muito respeito aos familiares dessas pessoas. Com certeza. Mas a gente analisa os acidentes. Vocês fazem isso até para a gente entender a causa dos acidentes, para que medidas sejam tomadas. Mas é o que você falou, né, Carol? Em todos esses locais que aconteceram os acidentes, tinha sinalização, estava tudo certo. Ou seja, houve imprudência. Então as pessoas têm que ter muita cautela ao andar na cidade. E a gente vê muita imprudência. Um exemplo está aqui os agentes de trânsito. O Valde pode até falar para a gente, né, a respeito das infrações. Mas basta ficar em qualquer esquina para a gente se deparar com pessoas cometendo alguma infração, né? Sim, a gente tem as cinco infrações mais comuns, né, Valde? Que é a falta do uso do cinto de segurança. A do celular, que são três, né? Utilizar, manusear e segurança. Três infrações. Mais acontece a incidência, mais imprudência na cidade. Sim, tira muita atenção do condutor, né? A gente tem um foco centralizado, né? Se a gente já utiliza o nosso foco e algo que esteja dentro do carro, em vez de estar externo, a gente já perde muito do sentido da direção. Pois é, é até importante o agente estar aqui presente, né, Carol? Porque a gente vê muitas pessoas criticando o trabalho dos agentes de trânsito. Ah, os agentes só multam, né? É fábrica de multa, a gente vê muito isso. Mas, na verdade, se for analisar a quantidade de multas que são aplicadas, que eles notificam, é muito menor da quantidade de pessoas que cometem infrações no trânsito. Claro que ninguém gosta de pagar multa, enfim, ser multado, mas a gente sabe que a imprudência é muito grande. Muitas infrações vocês veem diariamente nas ruas da cidade, né, Valsh? Bastante, bastante. A gente não faz nem 10% da quantidade de infrações que são cometidas, né? Mas, infelizmente, que nem a Carol falou, é parte da educação, né? Quando a pessoa tem educação, quando a pessoa sabe o correto, ela vai saber como conduzir no trânsito. E não precisa ter a figura do agente ali perto, né? É isso que a gente preza. A função básica do agente é proteger, salvar vidas, né? A gente tem várias funções distintas, não só da fiscalização, tem educação. Então, daqui a pouco a gente vai estar indo para um fórum da primeira infância, a gente tem representação lá também. Então, a gente está preocupado com todas as idades, para que as pessoas se envolvam cada vez menos em sinistros de trânsito, para que todas as lagoas consigam, sim, voltar a ser uma cidade segura em questões de logística, de sinalização e de prudência, principalmente, que é o que a gente mais pede. E está acontecendo, essa semana, inclusive, né, Cristina, um curso de atualização, né, Vox? Lá no segundo batalhão, que os nossos agentes também estão participando. Então, a gente está em constante procura pela melhor forma de abordar, de levar o conhecimento de qualidade, de atender a população da melhor forma possível. Pois é, isso é importante, porque, assim, eu sempre falo, a pessoa, quando tira sua habilitação, né, sua CNH, ela aprende todas as normas de trânsito, ela sabe que ela tem que usar o cinto, tem que, não pode dirigir falando ao celular, ela sabe as normas de trânsito, né, para as crianças, sim, esse trabalho de educação no trânsito é fundamental. E hoje a gente vê, vocês tendo que falar para o adulto, né, como se comportar no trânsito, mas quando ele tirou a habilitação, ele recebeu essas normas, não era nem necessário isso, né, mas mesmo assim tem todo um trabalho que vocês fazem diariamente, é, educando as pessoas, orientando, alertando, né, Carol? Com certeza. E a nossa campanha da vez também é sobre a vaga especial, né, que a gente já fez o start na Câmara, no dia da sessão que teve, que é eu respeito essa vaga, que infelizmente, mesmo com toda a legislação para a vaga do PCD, que é a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, e para a vaga do idoso, tem muitas pessoas que, ah, é rapidinho, é ali pertinho, vai ser só um instante, e acaba utilizando essa vaga e tirando o direito de uma pessoa que está ali para facilitar, né, aquela vaga existe para facilitar a vida de algumas pessoas. É muito comum isso em Três Lagoas, as pessoas estacionarem nas vagas dos idosos, dos cadeirantes, dos deficientes? Sim, infelizmente sim, e os agentes de trânsito, eles também fiscalizam dentro de estabelecimentos abertos ao público, né, então algumas pessoas, às vezes, não entendem, às vezes, a gente, o pessoal liga lá para o departamento, alguma denúncia dentro do mercado, e aí os agentes vão para fiscalizar, para fazer cumprir o direito do próximo, né, que é o direito de ir e vir, e as pessoas não entendem, não, porque está dentro do mercado, né? Até no local privado, vocês podem atuar, então? Com estacionamento aberto ao público, a gente pode atuar. Por exemplo, shopping de Três Lagoas? Shopping, qualquer estacionamento aberto ao público, mesmo que seja de propriedade privada, a gente pode estar atuando. E, na verdade, eu não precisava nem isso, né, gente, as pessoas não têm nem que achar ruim com os agentes, né, porque, gente, né, a vaga está ali, idoso, deficiente, se você não é idoso, se você não é deficiente, o que que custa andar um quarteirão? Você tem duas pernas, você tem, está jovem, está saudável, não é melhor andar do que estar numa cadeira de roda, gente? Tem necessidade de ficar bravo com os agentes? Não precisava nem disso, é uma questão de educação mesmo, é uma questão cultural isso, né? Com certeza, e a gente tenta levar essa informação para o maior número de pessoas possível, o número de vagas, principalmente ali na frente da Feira Central, a gente está tentando adaptar, o Flávio, né, que é o nosso diretor, está ampliando as vagas que tem ali, porque pela legislação são 5% de idoso, né? 5% para idosos e 2% para portadores de necessidades especiais. E o pessoal ainda estaciona na vaga dos idosos e dos deficientes. Exatamente, aí fica complicado, né? Como que você vai exercer sua cidadania se você não está deixando, se você está deixando a desejar, né, na verdade? Carol, agora falando um pouquinho sobre a questão das bicicletas elétricas, ontem até teve um acidente com bicicleta elétrica, e a gente tem recebido, assim, diariamente muitas reclamações, a gente vê nas ruas da cidade, essas bicicletas elétricas em alta velocidade, é até importante, eu gostaria que vocês explicassem, tem alguma legislação para essas bicicletas elétricas ou não? Elas podem andar na velocidade que querem? Como que funciona o uso de bicicleta elétrica em Três Lagoas? Recentemente teve uma adaptação na legislação, inclusive a gente fez, foi um dos assuntos que a gente levou para dentro do Senai, do Senai que a gente foi, né, dando palestras, aquele dia lá com o J. Oliveira, conversando com o pessoal, alertando, porque quando se instala uma lei, tem um tempo de adaptação. Então, pelo que a gente pôde perceber, a maioria dos vendedores já está se adaptando para poder vender a bicicleta elétrica, conforme a nova legislação de trânsito também, o pessoal que tiver algumas dúvidas, pode estar entrando no nosso Instagram, o arroba dpetran.tl, lá também tem informações sobre essa nova legislação, o que que está valendo, o que que precisa de habilitação, o que que não precisa. Então, os autopropelidos, que é como se fosse aquele patinete elétrico, sabe, aquele overboost, eu não sei nem como é que pronuncia. É com aceleração própria, né? Isso. Tem alguns que precisam, sim, da pessoa ser habilitada, e tem outros que não precisam. A bicicleta, ela não pode ter acelerador próprio. Aquele manual que a gente faz igual a da motinha, aquilo lá não pode. Que aí ela se enquadra em ciclo elétrico e não em bicicleta elétrica. E todos os ciclos elétricos precisam, sim, que serem placados, a pessoa precisa ter habilitação, e no nosso país, para ter habilitação, precisa ser maior de idade. Agora, mas a maioria dessas que as pessoas compram nessas lojas, essas não precisam nem ter habilitação, a maioria. Mas a gente vê que tem uma velocidade, né? O pessoal, talvez, não sei, uma campanha voltada exclusiva para essas pessoas, porque não dá punição, ou tem punição para essas pessoas, porque essas bicicletas não são emplacadas, não precisa de ter habilitação. E a gente vê muitos ciclistas, parece que não têm conhecimento do trânsito, das normas de trânsito. Até gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Valde, sobre isso. Então, a legislação, ela deixa bem claro o que é bicicleta, e o que é ciclo motor, e o que é ciclo elétrico. Tem uma resolução do CONTRAN, que especifica quais são as diferenças e quais são as equiparações. Hoje, a gente não tem como punir o que é considerado bicicleta pelo Inmetro, porque o Inmetro tem um selo oficial e ele faz essa diferenciação. Então, quando entra como bicicleta, a gente entende que é um veículo que não tem o conhecimento específico sobre trânsito. Então, não tem como fazer uma punição para quem não tem um prévio estudo, é uma prévia indicação do que fazer perante o trânsito. Então, por isso que até o trânsito, o CTB define que é o maior pelo menor. Então, a gente tem que dirigir para a gente e pelos outros, tomando cuidado, tomando um metro e meio de distância dos ciclistas, tendo esse consentimento que o ciclista tem seu local também na via. E é claro que o ciclista tem que saber o que fazer também. Por isso que é muito importante o trabalho da educação. A gente também faz campanha. Para os ciclistas não existe nenhuma punição, então? A gente tem no nosso município a lei municipal, que pelo Código de Trânsito fala que cada cidade tem que definir alguns veículos. Trânsito de carroças, de carrinho de mão, de bicicleta, isso fica a cargo de cada município. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem a lei 2628, lá de 2012, que prevê o trânsito de bicicletas aqui no município. Então, a pessoa pode sim ter esse veículo recolhido se ele não estiver em acordo com as normas de trânsito gerais. Por exemplo, ali na circular da Lagoa Maior, onde o pessoal faz caminhada na pista de saúde, ali não pode ter o tráfego de bicicletas. Então, o que acontece com quem utiliza ali, mesmo com todas as placas indicativas, né? A Secretaria de Meio Ambiente colocou algumas informações ali também, em parceria conosco. A pessoa pode sim ter o veículo recolhido por um agente de trânsito, por um policial militar, né? E essa bicicleta, ela fica por três dias, três a cinco dias, porque são três dias úteis, lá no departamento. E a pessoa pode reaver o veículo, levando um comprovante que ela é o proprietário. A gente vê essas bicicletas elétricas nas ciclovias, em alta velocidade. Essas bicicletas elétricas devem andar na ciclovia ou na via normal? A bicicleta elétrica, conforme o Vosch falou, que é pelo imétodo, né? Pelas regulamentações, ela não exerce tanta velocidade assim. Só que na prática a gente sabe que é diferente da teoria, né? Exatamente. Porque o que está no documento dela é uma velocidade. E a gente vê que, aparentemente, exerce uma velocidade muito maior. Então, enquanto bicicleta e bicicleta elétrica, tem que sim andar na ciclofaixa e na ciclovia. E quando não tiver, o mais próximo do meio fio. Sempre no sentido correto da via. E como que vocês analisam, Carol? Talvez vocês fazem tanta campanha, uma campanha voltada exclusiva para quem utiliza essas bicicletas elétricas, devido ao aumento. A gente vê que, porque como não precisa de ter habilitação, as pessoas não passaram pelaquela horinha prática, teórica, parece que não tem muita noção do trânsito, né? A gente vê cada barbaridade acontecendo com bicicleta elétrica, que tem uma certa velocidade, conforme você mesmo diz. Talvez focar nesse público seria a solução? Como que vocês analisam essa questão? Sim, a gente tem um calendário temático onde a gente aborda vários assuntos, né? De janeiro a janeiro. A gente faz várias campanhas destinadas aos personagens do trânsito. E a gente vai atender, assim, aos ciclistas em geral. Como a legislação da bicicleta elétrica mudou recentemente, a gente está na parte ainda de levar essa informação diferenciada para depois fazer uma ação mais enfática para esse público, que são os ciclistas das bicicletas elétricas. Agora, o que a gente sabe, na verdade, é que muitos acidentes ainda envolvem motocicletas. Apesar de a gente ter muita reclamação das bicicletas elétricas, a maioria dos acidentes ainda envolve os motociclistas, né? Sim, infelizmente, a maioria delas pelo excesso de velocidade, Ana. Pela praticidade da moto, né? Às vezes a pessoa se acha... Até parece super-herói, né? Fica costurando o trânsito, não respeita a sinalização do semáforo. Então, infelizmente, a maioria dos acidentes que acontecem envolvendo os motociclistas é pelo excesso de velocidade, sim. Walsh, quando vocês abordam as pessoas, como que você analisa o comportamento dos condutores em Três Lagoas? Como que eles agem com vocês, agentes de trânsito? Então, que nem você falou anteriormente, ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Então, depende muito. Quando a pessoa acha que é só uma abordagem de rotina, que é uma abordagem educacional, a pessoa é límpida, né? Age com educação. Quando a pessoa sabe que vai ser notificada, ela já fica coada, já fica mais nervosa, né? Já fica mais num estado mais passivo-agressivo, né? Digamos que em qualquer momento pode ser que aconteça alguma coisa. Mas a maioria dos agentes, né? Pelo menos os que eu convivo, estão muito bem treinados, né? Muito bem preparados para fazer a abordagem, para não conduzir a abordagem para um lugar que ela não precise ir. E a gente sempre conta com a educação do condutor, né? Porque, querendo ou não, é uma viva de mão dupla, né? Eles têm registrado, feito muitas notificações do trânsito, aplicado muitas multas, como que está? Olha, eu acho que, assim, a média é sempre regular, né? As infrações estão sempre acontecendo. A gente precisa de acessórios, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de radares, a gente precisa de outros meios para que as pessoas se conscientizem, porque só o condutor, eles hoje estão meio que ultrapassando um pouco dos limites, né? Tem muita gente furando pare, furando semáforo, muita gente utilizando celular, e são coisas que são, até pela gravidade das infrações, são fatais, né? Exatamente. São o que levam a acidentes mais sérios e o que pode gerar até acidentes fatais, que foi o caso que aconteceu essa semana. Exatamente, é o que a gente está falando. Às vezes a pessoa não gosta, né, de ser abordada, notificada, multada, mas de repente acontece algo ali com ela mesmo, ela ser vítima aí, as pessoas vão se conscientizar um pouco mais. Ah, se eu tivesse respeitado, ah, se eu tivesse parado, teria evitado acidente, meu carro não teria amassado. Então, tem que ter essa consciência, né, gente? Com certeza. E a gente está pegando também muitas pessoas inabilitadas, né, Vox? Inabilitadas. Na condução do veículo, isso que é perigoso também. Porque a pessoa habilitada, ela já tem ali uma série de coisas que tem que prestar atenção dentro do veículo, para não gerar um dano fora do veículo, né? E a pessoa que não tem habilitação, que pega um veículo automotor? Exatamente. Esse que é o problema maior, eu acredito, né? A falta de perícia da pessoa, a falta de entendimento que, para conduzir um veículo, você tem que estar, assim, atento, mas tem que ter feito uma prova antes, né? Vários testes. A legislação, a gente já está na resolução mil e alguma coisa. Então, são muitas leis de trânsito que uma pessoa leiga não vai dar conta de simplesmente sentar no veículo e ir embora. Não é só acelerar, né? Tem todo um conhecimento antes disso. Com certeza. É por isso que eu estou falando das bicicletas elétricas, né? As pessoas não têm noção, não passaram pela aulinha prática, teórica, não têm conhecimento. Tem que ter. A gente tem que ter muita cautela no trânsito. Infelizmente, o trânsito mata. Já olha, dez acidentes com vítimas fatais somente neste ano. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem visto o trabalho da Carol, dos agentes de trânsito, a gente tem acompanhado. As pessoas falam a campanha educativa, mas muita campanha tem sido feita. Claro que tem que continuar falando, principalmente para as crianças, para os jovens, mas o adulto, ele já sabe o que tem que ser feito, né, Carol? Com certeza. Ele já tem uma noção maior de espaço também. E se você for ver alguns acidentes, as pessoas que furam a placa de pare, né, a sinalização está ali, mais explícita que o próprio pare, eu nunca vi, né, e mesmo assim as pessoas ainda infringem as leis, acabam se envolvendo em sinistros e as fatalidades, infelizmente, acontecem, né. então é isso que a gente vem para conversar, agradecer mais uma vez o espaço que você sempre nos dá para que todo mundo preste atenção, tenha cuidado no trânsito, né, faça o certo porque é certo, não porque vai ter algum agente da fiscalização ali por perto, simplesmente pelo fato de você ser responsável pela sua vida e pela vida do próximo. Com certeza, obrigada, Carol, obrigada, Valde, fique à vontade para essas considerações finais também. Não, queria agradecer o espaço, desejar um bom dia a todos e só relembrar a todos que, infelizmente, o trânsito mata e depende de todo mundo para a gente conseguir conduzir aí corretamente pela cidade e evitar esses acidentes sinistros. E os agentes estão aí, né? É, sempre estamos aí para conduzir melhor aí o trânsito, tentar deixar um pouco mais seguro para o povo assim. Que essa é a função do agente, né? Obrigada, viu? Obrigada, viu, Carol? Tá aí, gente, hoje nós conversamos com o pessoal do setor de educação no trânsito, né? A gente falando um pouquinho sobre o trânsito em Três Lagoas, muito importante essa conscientização, cautela, gente, 10 acidentes com mortos este ano em Três Lagoas, trânsito está complicado, cidade bem sinalizada, é uma questão comportamental mesmo, é cada um fazendo a sua parte, é cada um respeitando as leis de trânsito para a gente evitar mais acidentes. O Alfredo falou ontem sete acidentes num dia só, gente, pode isso? 7h40, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone, 3522-0454. Vem a construir com a gente. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Correia da Silveira, 934. WhatsApp 99895-5576. www.treslagoasolar.com.br São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Descubra o Cicobi Metal Credit da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Credit e faça parte dessa experiência incrível. RCN Notícias Agora são 7 horas e 43 minutos, 7h43. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Olha só, gente, a gente fala agora a respeito desses carrinhos, né, de supermercados aqui de Três Lagoas, viu, gente? Porque, infelizmente, muitas pessoas não têm feito o uso correto, né, desses carrinhos e o pessoal aqui de Três Lagoas tem feito uma campanha conscientizando as pessoas a respeito do uso correto, né, desses carrinhos aqui em Três Lagoas. Então, é importante a gente ficar atento agora a esta reportagem, a esta informação a respeito do uso, né, correto desses carrinhos. 7h44. A Associação Comercial Industrial de Três Lagoas lançou uma campanha para alertar os consumidores sobre o carrinho de compras. muitas pessoas têm feito mau uso aí deste item que é essencial na hora de organizar as nossas compras no supermercado. A reportagem é do Emerson William. Desenvolvido para que os consumidores não precisem carregar produtos nas mãos, os carrinhos de supermercado são uma boa ajuda na hora de fazer as compras do mês. Apesar do auxílio, muitos consumidores têm cometido abusos em relação ao uso do carrinho, causando prejuízos tanto para os comerciantes quanto para os próprios consumidores. Muitas pessoas levam o carrinho embora ou danificam de alguma forma. Para promover a conscientização popular, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas lançou a campanha Não Fique Preso nessa ideia após diversas reuniões com os empresários do setor. O presidente da entidade, Diego Gomes, destaca a importância desse tipo de ação nos estabelecimentos comerciais. Em conversa, em diálogo com os proprietários dos estabelecimentos, a gente percebeu que muitas das vezes a pessoa leva o carrinho não para si, não com a intenção até de venda. Na grande maioria, ele leva, ele deixa na casa guardar, depois ele não devolve ou ele às vezes até abandona na rua e o carrinho acaba sendo depredado, acaba se extraviando ali e assim, aí nós resolvemos para dar o apoio para esses empresários que estão tendo muito prejuízo no setor, a gente resolveu encabeçar essa campanha de conscientização. A prática de levar o carrinho para casa sem consentimento de um responsável pelo supermercado pode configurar crime. O Código Penal no artigo 155 tipifica como furto qualquer ato de subtração de algo móvel sem uma prévia autorização. Este problema tem gerado prejuízos aos empresários que tem buscado por soluções. Os empresários do ramo de supermercados têm relatado que anualmente cerca de 30% dos carrinhos têm desaparecido do estoque. O levantamento também aponta que, em média, o valor de cada carrinho chega a custar R$ 500. Almir é gerente de uma rede de supermercados de Três Lagoas. Por ser responsável por todo o estoque do estabelecimento, ele tem notado a dura realidade que os supermercados enfrentam no dia a dia com a falta de carrinhos para atender a demanda. É um absurdo como some carrinho. Você vê que a gente comprou no mês passado 30 carrinhos novos. Já sumiu 20 carrinhos. O cliente leva não ter consciência de trazer o carrinho de volta. Usa os carrinhos não sei com o que. A gente queria descobrir por que some tanto carrinho assim. Qual é o objetivo de usar esses carrinhos de supermercado? Está difícil. Em outra rede de supermercados na cidade, a realidade é a mesma. A Isilda é encarregada desse setor e conta que o trabalho diário é zelar pelo armazenamento dos carrinhos. Ela também nota que algumas pessoas que fazem o mau uso do item podem afetar diretamente o bom funcionamento do estabelecimento. Muitas vezes nos finais de semana, sexta, sábado, domingo, que o mercado tem um movimento melhor, às vezes faltam muitos carrinhos porque não tem, as pessoas levam para casa e não trazem. Aí tem muita gente que fica sem carrinho. Ainda bem que as cestinhas ajudam um pouco. mas fica meio difícil para a pessoa que vai fazer uma compra grande sem carrinho. Apesar deste problema, consumidores conscientes sabem da responsabilidade que tem nas mãos. Esse é o caso de Arlindomar. Ele entende que suas ações podem refletir na qualidade de atendimento do comércio. O supermercado já tem um gasto com isso aqui, né? E aí eu vejo pessoas que deixam no asfalto, nas esquinas e para mim é muito errado isso aí. Porque o supermercado já investe, né? Igual a qualidade aqui, o ar-condicionado aqui mesmo é bem fresquinho. E aí a pessoa vai desperdiçar ou até se leva para casa, eu não sei. Mas o que eu vejo jogado no asfalto, eu vejo. Sempre. A mensagem principal desta campanha é o cuidado e a boa ação. E cada atitude reflete na comunidade que necessita desse tipo de serviço como reforça a funcionária. Olha, para aquelas pessoas que realmente pedem, que moram aqui pertinho, tudo bem, a gente, né? Tem essa camaradagem de deixar a pessoa levar porque às vezes é uma compra pesada, um senhor de idade ou alguma pessoa que precisa mesmo do carrinho, mas trazer de volta, né? Porque acaba prejudicando os outros clientes, né? Tem que pensar na comunidade num todo, não só na pessoa em si, né? Agora são 7 horas e 49 minutos, 7 e 49, a gente fala agora de uma ação que acontece neste sábado no Centro Juvenil da Missão Salesiana no bairro Vila Piloto. Para a gente falar dessa ação, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Evelyn, ela que é psicóloga da Missão Salesiana e vai contar para a gente a respeito dessa ação. Evelyn, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, o que é a Missão em Ação? É um conjunto de estratégias, né? Que nós vamos fazer para prestar serviços à comunidade, né? Nós lá do Missão Salesiana, a gente oferece cursos, cursos de aperfeiçoamento de capacitação profissional. Nós temos o projeto Gerando o Futuro, que é em parceria com a Petrobras, e temos o projeto Conexão Profissional em Mulheres Arteiras, que é em parceria com a Suzano. E a partir dessas capacitações, a gente viu a necessidade de fazer essa ligação dos nossos atendidos com o mercado de trabalho. Então, a gente pensou, né? Vamos fazer uma ação, né? Para fazer essa ligação. Com isso, nós fomos atrás, né? Entramos em contato com algumas empresas de recrutamento, e nós vimos que tinha muitas vagas que estão ociosas, que às vezes as pessoas não ficam sabendo, não tem, às vezes não sabe, né? Ou não tem a capacitação ideal para aquela vaga. Então, nós fomos atrás dessas empresas de recrutamento, que hoje são nossas parceiras e estarão lá no dia 7. Temos a Foco RH, a Impacto RH, a Evoluir RH, a Fundrabe, que estarão conosco lá nesse dia para ofertar as suas vagas, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós dividimos esse evento em três vertentes. Será a vertente da empregabilidade, que é onde estarão essas empresas mais os órgãos do Sistema S, que também estão dando um grande apoio para a gente. Vão estar lá ofertando os seus cursos. Estará o SENAI, o SENAC, o SESC-SENAT, o IEF, estarão lá para poder também divulgar, mostrar os seus cursos de capacitação. Com isso, né? Com esses cursos que a gente oferece, temos manicure e pedicure, temos vários cursos na área da beleza, da estética, né? E bolos e coberturas, que muitas pessoas pensam assim, poxa, por que não tentar empreender? Por que não já ter? As pessoas hoje em dia querem já ter o seu próprio negócio, né? Principalmente as mulheres, 60% do nosso público atualmente está de mulheres. Então, a gente pensou, por que não também fazer a ala do empreendedorismo? Então, as pessoas que fizeram esse curso conosco vão poder estar lá expondo o seu bolo para colocar a venda, vão estar lá mostrando o seu artesanato, vão estar lá, por exemplo, a Casa do Pão vai estar lá colocando os pães também para estar vendendo no dia. Então, a gente pensou nessa parte. E a questão da ação social, que quem fez os cursos na área de beleza, de estética, estarão lá também para mostrar o seu trabalho e seria de forma gratuita que seria a nossa ação social. Então, terá manicure, pedicure, barbearia, cabeleleiro, né? Então, eles estarão lá ofertando também esse serviço. Quem quiser ir lá cortar o cabelo, fazer a mão, a unha, ela consegue também. Exatamente. E ao mesmo tempo verificar as vagas de emprego também. Exato. Por exemplo, você vai chegar lá, basta levar o seu documento em mãos e aí, quem não tem o seu currículo, porque hoje ainda tem muitas pessoas que têm a dificuldade de fazer um currículo, nós estaremos fazendo o currículo na hora e com o currículo nós também estaremos cadastrando na nossa plataforma. Quem faz os cursos conosco lá, a gente cadastra numa plataforma para ficar os dados dessa pessoa e aí, para a gente também direcionar para o mercado de trabalho. Então, todas as pessoas que forem, a gente vai fazer esse cadastro nessa plataforma que é do Conexão Profissional para que, se ela não conseguir no dia, os dados dela já estarão lá para a gente poder direcionar para o mercado de trabalho. Cursos de capacitação também, vocês vão falar sobre isso? Sim, nós teremos lá também divulgando os cursos que nós ofertamos, dentre esses cursos que já foram atendidos, os nossos participantes estarão lá, os que fizeram jardinagem, mecânica de moto, elétrica predial, então assim, teremos todos esses nossos atendidos lá também no dia, às vezes porque quer sair da sua área ou quer tentar algo melhor na sua área, então todas essas empresas de recrutamento estarão com as suas vagas lá, mostrando as vagas que estão em aberto, então você chegou com o seu documento, você fez o seu currículo, você pode ir lá, já ser direcionado para aquela vaga e a partir disso você pode ainda ir lá comprar um artesanato, depois fazer uma unha, então você pode andar, né, e explorar todas essas áreas. Além disso, nós estamos também com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, dos CRAS, vai estar também o Posto de Saúde com a vacinação, a Faculdade AMs, a UFMS, né, além das empresas parceiras que nós temos lá o programa também de Jovem Aprendiz, então nós temos 150 aprendizes que estarão lá para nos auxiliar nesse dia, para estar fazendo esses cadastros, para estar fazendo esses currículos, né, e nos ajudando ali no dia desse evento, né, então assim, vai ser um grande evento, a gente conta com a presença da comunidade, né, dentre essas empresas parceiras que nós temos, tem a Cargill, temos o pessoal da Hortas Urbanas, né, que estarão lá, também temos a Suzano, como eu já havia dito, a Terra Flora, que estará lá conosco, né, o Instituto Aqua, então assim, é um grande evento, porque dentro dessas empresas do programa Jovem Aprendiz, nós temos 50 que fazem parte, então elas também foram convidadas para estar lá conosco, e caso tenham vagas, também disponibilizar para a comunidade. Que maravilha, então vai ser uma grande ação, vai ser neste sábado, vamos repetir o horário? Às 8 horas da manhã, a durabilidade, a gente pensa em meio-dia, mas pode ser que se estenda, nós vamos disponibilizar também o nosso transporte, porém ele é insuficiente, né, acredito, mas as nossas portas estarão abertas, porém esse transporte passará em alguns pontos, né, para os nossos atendidos lá do dia, então assim, a gente espera a comunidade, que as nossas portas estarão abertas para todos vocês. Que maravilha, gente, olha, uma grande ação neste sábado no Centro Juvenil da Vila Pilota, o projeto da Missão Salesiana, começa às 8 horas da manhã, é uma ação social, se você está desempregado, quer verificar vagas de emprego, ou os cursos de qualificação profissional, quer aproveitar para cortar o cabelo, né, fazer a mão, o pé, olha, tudo de graça, gente, não paga nada, né, é gratuito. os serviços na área da estética, da beleza, serão de forma gratuita, como nossa ação social. Também haverá a ala da recriação, então estaremos lá com a Sejuvel, o pessoal, para criançarem, então pode ir a família, a criança, não é só, por exemplo, o pai está procurando emprego, não pode levar as crianças também, teremos a praça de alimentação, então assim, pode ir a família toda, que estaremos lá prontos para recebê-los. Que maravilha, obrigada, Evelyn, pela sua presença, viu? Martina, eu que agradeço. Agora são 7 horas e 57 minutos, 7h57, a gente fala agora da programação em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, gente, na próxima semana é comemorado o dia da Padroeira do Brasil e a paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Três Lagos já preparou toda uma programação, eu conversei com o padre Maurício que deu mais detalhes. Hoje inicia a novena da Rainha Padroeira do Brasil, nós teremos então nove dias de oração, estou aí convocando o pessoal para vir também durante o dia rezar o terço, fazer essa experiência com a Mãe de Deus, né? Nossa Senhora, para nós, podemos dizer, aquela que traz a pessoa de Jesus é um grande sinal, então hoje nós temos aí o início da nossa novena que vai até o dia 11, é o dia, o último dia. Depois é claro o dia da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, que nós teremos vários horários de missa, teremos às 6 da manhã, às 8, às 10, às 4 da tarde e a missa principal, às 18 horas, com a grande procissão, como todos os anos, graças a Deus a nossa paróquia tem uma grande participação aí no dia 12 de outubro. Também é dia das crianças, agradecendo a Deus pela vida de todas as crianças do nosso Brasil. Qual foi o seu trajeto da procissão? Então nós geralmente nós fazemos o trajeto aqui ao redor, nosso quarteirão aqui da paróquia mesmo, na rua 15 de junho, aqui em 934, da igreja, aqui ao redor da igreja. Qual vai ser o horário? O horário da procissão logo após a missa, a missa às 18 horas, depois segue a procissão. Qual que é o tempo de duração? Olha, mais ou menos uma hora e meia com a missa tudo junto. E para esse final de semana vocês também têm um evento? Isso, nós teremos durante a novena, nós teremos depois o momento de estarmos juntos, nós temos o famoso pastel, então convidamos você que quer vir participar da novena, pode ficar depois da novena e estar aí comendo conosco um pastelzinho, sentando e conversando com seus amigos. Depois, no dia 8, nós teremos o famoso almoço da padroeira. Então, lá na casa do criador, no parque da exposição, nós teremos então o almoço e esse almoço nós teremos também um show de prêmios. São vários sorteios, esse ano temos prêmios bons para os nossos romeiros, podemos dizer, os nossos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Qual o valor do convite? Então, o almoço está R$ 75,00 e você leva também para casa um lindo prato, um prato decorativo de Nossa Senhora. Como que está a participação da comunidade aqui na Igreja de Nossa Senhora Aparecida na Paró? Graças a Deus, a nossa participação tem sido uma participação boa, nós temos as missas aos domingos às 7 da manhã, uma missa muito participativa, participada, e temos a missa das 10, que nós chamamos missa das crianças, graças a Deus também, muitos casais jovens com crianças que participam ativamente, e a missa das 19, então sempre, nós não fazemos aqui dentro da igreja as missas, nós fazemos no salão, porque o nosso público, graças a Deus, é um público muito grande. E durante a semana? Durante a semana, nós temos as celebrações, às 18 horas, e aí o padre vai celebrar as missas nas comunidades, nós temos seis comunidades além daqui, nós temos lá no Arapuá, na Capela Menino Jesus de Praga, na Capela São Pedro, na Capela São Lourenço, e assim nós vamos trabalhando, para que aconteça o Reino de Deus também nos outros bairros da nossa paróquia. E para o dia da procissão, então serão vários dias, porque a gente sabe que muita gente, muitas pessoas participando, dá para fazer de uma vez só. Isso, nós teremos durante o dia, nós teremos o dia 12, nós teremos mais missas, assim nós dividimos um pouco o público, mas faremos a transmissão também com o telão aqui dentro da igreja, um telão a LED e também na rua. Então esse ano, nós vamos fazer com que as pessoas possam participar mais ativamente, aí no dia 12, às 18 horas, nós teremos a transmissão também no telão a LED, tanto aqui dentro da igreja, quanto na rua. Então você pode vir, que tem lugar. Obrigada. Obrigada. Está aí, né, o padre Maurício, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, falando da programação em alusão à Padroeira do Brasil. Oito e um, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta quarta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã, às 6h30, e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de...